Hoje eu vou ensinar o amigo aí a fazer instalação de bandeja com detalhe. Você não precisa de muito recurso, é só ser caprichoso e acompanhar as dicas aí. Fala galera, tudo tranquilo pessoal? Galera, eu fiquei devendo um conteúdo lá de trás, eu ensinei vocês a fazer bandeja artesanal. Sem ter viradeira, só que eu não mostrei com detalhes, eu colocando essa bandeja no quadro. Para ela ficar certinha, para ela não empenar, para ficar retinho e esticadinho pessoal. A bandeja fica esticadinha, eu vou mostrar com detalhes aí a colocação, a soldagem desta bandeja em portão de chapa. Depois você assiste o outro vídeo, eu vou deixar aí no card também para você ver a continuidade que seria. Eu postei aquele, mas eu tinha que postar esse vídeo também para completar para vocês. Está interessante aí, estou trazendo em detalhes. O canal é só o da Serraleria, ferramenta artesanal. Gosta aí desse conteúdo? É só se inscrever aqui embaixo, fazer parte da família, deixar aquele like aí para fortalecer o trabalho. Vamos para o nosso trabalho. Aí galera, está vendo? A bandeja já está virada. O vídeo de como virar essa bandeja, eu já fiz aí no canal. Quando a gente vira a bandeja artesanal, eu não tenho viradeira. Então ela fica meio baluada, está vendo? Ela dá uma barriga. Acabei de virar ela, a gente tem que testar a primeira coisa. Ver se ela está encaixando direitinho dentro do quadro ali. Está legal? Aquele lado ali ficou beleza, mas nessa posição ali, não ficou bom. Tinha que ter virado um pouquinho mais. Dá para acertar? Dá. Só pegar o martelinho ali, vai batendo na lateral dela, até ela acertar. Esse portão aí, essa chapa galera, essa chapa aí é chapa 20, 22, essa aí eu acho que é 20. É 20. É esse trabalho aí, você pode fazer com a 20 e com a 22, tá? Chapa galvanizada. Então agora eu vou colocá-la dentro da bandeja, para a gente começar a soldagem, está vendo? Estou conferindo aí, se ela vai dar certinho, tá? Se ela está apoiadinha, tudo certinho, olha lá. Ela entra na pressão. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou marcando os pontos de solda. É mais ou menos de 30 em 30 centímetros, está vendo? 20, 20 centímetros. Ali vai dar 2, ali eu marco o meio. E mais 2, vai dar 3. Nós vamos utilizar aqui o processo MIG sem gás, tá? Essa máquina eu regulo em milímetros. Coloquei ali na faixa de 1,5mm a 2, porque o metalon é na chapa 18. Então galera, olha os detalhes. É um vídeo bem detalhado, que eu estou trazendo para vocês aí, para tirar dúvida, para a galera aprender mesmo a colocar essa chapa, tá? A vantagem de usar esse processo aí, pessoal, eu estou usando muito o processo MIG sem gás na serraleria. Soldagem de chapa fina, chapa 20, 22. Você pode soldar tranquilo aí. Não fura, galera. Não fura. No eletroda é mais difícil fazer essa solda, né? Você está vendo que eu vou ponteando no sentido linear. Eu não coloco os quatro cantos, não. Porque senão ela vai ficar difícil, ela não vai ficar certinha. Fica mais difícil, tá vendo? Eu vou fazendo linear. Pode observar, ó. Dá para filetar, tá, pessoal? Dá para filetar com essa máquina, é tranquilo. Ó. Então, a cada ponto daquele ali, eu vou conferindo se a chapa ficou paralela. Com mais detalhes aí para você, ó. Quando ela fica paralela certinho, eu vou soldar. Aquela pontinha ali está mais alta, tá vendo? É porque quando você faz a dobra artesanal, ela fica um pouco baluada. Você pode observar que ela está baluada. Mas a gente consegue acertar ela todinha. Eu vou batendo por baixo, tá vendo? Por cima. Um martelinho pequeno é bom para isso. E vou filetando, ó. É rápido soldar, pessoal, com esse processo. É bom que vocês vejam com mais detalhes também aí, né? A nova geração aí do Mix sem gás é a Ecoflux 120C1 da Megatec Brasil. Aí, ó. Está ficando uma soldagem muito boa. Vocês vão ver aí. Eu vou esmerilhar para vocês verem. É muito mais fácil soldar do que o eletrodo. Está vendo, pessoal? Eu vou fechando dos dois lados. Eu vou ponteando até chegar naquela ponta de cima lá, ó. Vai filetando. Deixando tudo paralelo. Ó. Pode ver que a chapa vai abaixando lá, ó. Eu volto ela, bato por baixo, por cima. Cada risquinho daquele que eu fiz ali é um pontinho, ó. Vou dar um pontinho agora. É um filetinho aí de um centímetro e meio, um centímetro. Tá? Olha lá, ó. Agora eu tenho que subir ela. Ela abaixou um pouquinho. Ó. Chegou ali. Já vou travar. Mesmo que ela fique toda empenada, nessa hora aí é o que eu estou acertando ela. Depois que você dobra no cavalete, na maneira artesanal, no vídeo que eu vou deixar no card aí para vocês verem no final do vídeo. Eu estou ensinando a dobrar essa bandeja aí sem ter viradeira, tá? Agora vocês estão vendo os detalhes aí da instalação. Tá? Vai filetando ali. Nos cantinhos a gente capricha um pouquinho mais. Pode ver do jeito que eu coloquei, pessoal. Essa máquina pendurada. Vocês vão ver. A máquina, ela está pendurada. Eu consigo trabalhar com ela toda ali naquela área do cavalete ali, ó. Essa área de montagem aí. Eu trabalho tudinho com ela. A melhor coisa que eu fiz foi deixar essa máquina pendurada aí no meio da oficina, no meio dos cavaletes. Foi uma gambiarrinha que eu fiz, mas funcionou bem. Tá vendo aí? Eu vou rebatendo por baixo, por cima. Eu vou acertando ela. Vou virar a câmera aqui para vocês verem do outro ângulo, ó. Eu estou quase fechando ela todinha, ó. Eu quis mostrar com detalhes aí. É um conteúdo aí que o iniciante, o amigo iniciante, o serraleiro iniciante, gosta desse tipo de conteúdo que eu sei. Depois você deixa no comentário aí, tá? Se você quer mais vídeos aí detalhados igual esse. Tá legal, pessoal? Aí vai fazendo o filetinho. É um centímetro de solda, ó. Ficou só o cantinho, aquela ponta ali, ó. Vou acertando com o martelinho, vou batendo. Ficou paralelo. Já faço o filete no cantinho. Observe que a máquina está pendurada, tá vendo? Esse cabo aí, ele vem com dois metros. Então, atende legal. Já vou mostrar o acabamento para vocês desse serviço, tá legal? Mostrar com detalhes aí para você. Falta o último ponto ali, ó. Estou acabando de acertar, vou rebatendo por baixo, por cima. Acabando de chegar lá direitinho. Você vai ver que ela fica retinha. Você vai ver a resistência que fica essa chapa. Ó. Só falta aquele pontinho de solda. Estou acabando de acertar. Vou dar o último filete ali, ó. Depois a gente dá o acabamento aí para vocês verem com detalhe aí, tá? Vamos mostrar com detalhe aí como que ficou a solda e o acabamento. Tá legal? Olha a resistência, galera. Olha só que tome. Pode dar pancada, pode bater. A chapa é 20. A 22 fica da mesma forma, tá? Fica esticadinha. A 22 também. Tá vendo aí agora? Olha, eu virei o portão. Agora a gente vai rebater as partes que precisa, tá vendo? Vou fazer o rebate... Vou rebater ele com o martelinho, ó. Mostrando assim, pessoal. Para a galera ver que dá trabalho, né? Às vezes a gente passa o orçamento e a pessoa acha que é rapidinho o nosso serviço, né? Seguir de serralheria dá trabalho também. Se quiser fazer caprichado, fazer nesse acabamento aí, nessa qualidade aí, tem que seguir esse processo aí. Não tem jeito não. Vou rebater ela todinha e já mostro para vocês em detalhes aí o restante, tá? Aí, ó. Aí ela está por dentro já. Está toda rebatida. Vou mostrar o lado de lá para vocês verem. Aí, galera. Os cantinhos também, tudo fechadinho, tá vendo? Tudo a gente deixa bem encostadinha ali a bandeja. Olha como que ela ficou esticadinha. Ela não dá ondas. Ela fica sem onda. Fica esticadinha. Estou fazendo o acabamento com flap. Eu gosto de usar o flap grão 40, tá legal? Uso muito na serralheria o 40. Na verdade, eu tenho comprado só o 40. Trabalhar com a esmerilhadeira com punho, né, pessoal? Desculpa aí. Estava até errado ali. Óculos, segurança, punho, protetor, auditivo. Então, vamos lá, pessoal. Continuar o acabamento aí. Aí, ó. E isso que eu queria mostrar para vocês. Detalhe, pessoal. A soldagem aí com mix sem gás. Olha só. Olha que preenchimento, galera. Depois você passou o flap. Não dá nem para saber se soldou com mig, com eletrodo. Tá vendo? Por isso que eu estou mostrando a qualidade aí. Para a galera ter ciência aí do real. Esse vídeo foi um passo a passo aí do real, né? A serralheria no dia a dia, né? Acabando de fazer os acabamentos. Tá vendo? Agora você está vendo com mais detalhe aí na minha oficina aqui? A minha oficina não é muito grande. Então, eu tenho que deixar as ferramentas muito bem posicionadas. Tá vendo aí? A máquina de solda nessa posição aí, pessoal. Eu faço tudo que eu quero com ela. Solda os cantinhos. Aí, pessoal. Tudo acabadinho. Aquele pedaço do portão ali, ó. Vai ser uma gradinha de 2020. E eu fiz o quadro no 3020. Tá? 3020, chapa 20. Tenho feito também na 22. Galera, eu utilizei aí a Ecoflux 120C1 da Megatec Brasil. Essa máquina já está sendo vendida aí na internet. É o Mixing Gás Processo FCAW. Eu tenho soldado chapa aí de 4 milímetros com ela. De 5 milímetros. Tá? Estou tendo um resultado muito bom. Todos os links aí estão na descrição. Espero que o amigo tenha gostado aí do conteúdo de hoje. Com certeza um vídeo aí que vai ajudar o amigo que está começando, o amigo iniciante. E você que precisa comprar os materiais aí de serraleria, chapa, tubo quadrado, tubo retangular, galvanizado, figaú, telha. Pessoal, é só fazer o cadastro aqui neste site, no e-commerce Soluções Usiminas. No site, você compra utilizando o meu cupom SERRALEIROVINICIO. Você vai ter mais 3% de desconto. Você comprando à vista, você tem mais desconto também. Quanto mais comprar, mais desconto tem. É desconto progressivo. E você compra aí 5, 6 vezes, 6 juros. Galera, e para todo o estado de São Paulo e também Minas Gerais, não paga nada o frete, pessoal. Você pede pelo celular, pelo tablet, computador, no conforto da sua casa. Pode comprar de noite, final de semana. Fecha a compra lá. O pedido chega no endereço, na casa do seu cliente ou na sua oficina. Beleza, pessoal? É só fazer o cadastro, é gratuito. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera. Fica com Deus.